MÚSICA 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 Osea dices tu que a nosotros no somos intocables Por que não temos feito nada, nós temos medo. Ou te la pelamos. Que respeito. Dilo, dilo de frente. Que respeito. Por ser uma pessoa maior. Por sua idade. Por sua idade. Então, os cevichiros que? Não diga, diga, diga. Eres um grandíssimo estúpido. Uma coisa, se os players não te raparam, é porque não queriam. Assim é. Não te hemos rapado porque não queriam. Agora resulta, agora resulta que não me has rapado porque não queriam. Que diga? Que diga? Como era peinado. Que diga? 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 Amigos, estamos começando este vídeo de uma maneira diferente. Em uma cidade... Porque estamos gravando uns vídeos. Para o canal de Yaren. Estamos gravando para o canal de Choley e Cris. E o poli, amigos. Sendo tudo como eu estou rap minutos. Em nome cafes. E queríamos deixar que pasara o tempo e tudo isso Mas sendo muito honesto, gente O Poli já está Saído do controle, agora já se Le subiu a fama Já se le subiu o pedo de que a mim Não me fazem nada porque eu sou Don chingon, hashtag don chingon Ahorita o Poli trae esse pedo de Engrandecimento e diz Ele que é o único, pois, peludo Del team, então, o dia de hoje Amigos, sinceramente, e já Sin tanto pedo, vamos A depilar No rapar, depilar o Poli tenis De uma maneira que lhes vai encantar Porque o Poli tenis Contando com o clip anterior, amigos Que lhes gravamos, vão cinco Vezes e agora vamos a gravar mais Vou estar gravando mais escondidos Para ver quantas vezes mais dizem Que ese bichurro se la pela A ver quantas vezes mais escondidos A ver quantas vezes mais escondidos A ver quantas vezes mais escondidos Poli, a ver quantas vezes mais escondidos A ver quantas vezes mais escondidos Quais es que tipo de스� Não é muito escondidos No banal Não é muito escondidos Da 깔� dez Você tem um que tem a casa de cabeça O que é o cabelo de pereza? O que é o cabelo de pereza? Você não tem a peça aqui Você tem um peão de pereza Você tem um peão de pereza Não, não sabe que é o cabelo Tem um cêpillo que lhe dá um cêpillo Ah, sim, sim, vamos a ver um cêpillo Como lhe vai fazer em cidade? Cidade de Juárez? Cidade de Juárez vai assim Buenas noches e da Buenas noches e da Juárez! Buenas noches e da Juárez! Sabe por que? Por que não temos rapado? Não temos rapado para chegar todos pelores E tu és o único indiferente E a gente te diga, ai, lhe tem lástima No, vão dizer, ai, lhe tem um medo A ver, qual lástima Assim me han mandado mechaques Aí me han dicho, ei, aqui é o único que lhe tem um medo Porque tu eras a terceira lástima A ver, agárralo, agárralo, agárralo Aí está, aí está, aí está Aí está, aí está Pero por que lloras? Por que lloras? Por que lloras? Por que lloras? Agáralo Agárralo No, 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 no Yonel, um clima, Yonel, um clima Agárralo, agárralo Tres coisas Me, la, el Poli Poli, a nosotros no nos debe derretar Poli Poli, no nos debe derretar Poli, no nos debe derretar Ese tipo de como se está portando La trasenda de Lupita alta Para que al rato que lo mire sin ningún pelo Ay Lupita Veilo, 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 oilo Ay Lupita Ay Lupita No lo encuentras amor? Aquí está, ni te voy a poder ver movido Está la pura maquinita, a ver, esa, esa, esa No, aquella, aquella Esa, la negra Esta? Ah, y la máquina? Ay, pero la de carro y la otra? Acá está? Pero tiene carga? No sé, fíjate Ah, sí, sí, sí Parece que sí Y las bandas? Fíjate que no las encuentro Esta madre es la que te deja así, como si fuera rastrillo Las que son banditas para rasurar Aquí están A ver Pero son bien chiquitas Ah, pues para la ceja Para la ceja? Sí, la buena Ah, pero esta la tienes que hacer así Cómo? Nomás se calienta Para que se pongan calicitas A ver Y ya se la pegas Te vas a calentar amor? Sí, me va a cambiar porque me rompió el pantalón Así, vente, vente, vente para agarrar Poli Amigos, pues ya tenemos aquí las cosas Esta madre se la vamos a poner en las cejas En las dos cejas Le vamos a quitar las dos cejas Depiladas Al cien por ciento Y pues le vamos a meter maquinita en los tres pelitos que tiene de copete No, vamos a meter el rastrillo de una vez No, pues ahorita vamos a ver cómo sale Pero esta va directo a la ceja amigos Así que pues al rojo vivo Poli Teris Te fuiste hermanito Y eso para qué? Te voy a echar el taco para que no se roce ¿Dónde se lo voy a echar? ¿Pero dónde se lo va a echar? ¿Pero dónde se lo va a echar? ¿Pero en la cabeza? ¿Primero? No Ah, para ver Ya que lo rapen Me sale Quiero decir ¿De dónde se lo va a echar? Me viene ¿Pero? Me viven Me viene Me viene Me viene Te lo voy a echar La mujer Me viene Con esa madre recoge La mujer O que você tem de cair? Sabe das mamães? A mamãe! Vamos encargar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É a mamãe! É a mamãe! É a mamãe! É a mamãe! É a mamãe, vamos lá a ver que se vai trabalhar! A mamãe, quem vai falar agora? Os três? Os três? O que mais? Eu sim. Eu sim. A segunda parte do vídeo. A segunda parte do vídeo. Te amo e te amare. Deus te pôs em meu caminho. Eu te vi meu carinho. Por amor. Esta onde? Que te lhe regalou? Como minha companheira. É a edição Tucaria. Como a mulher que amarei. Como a mulher que amarei. Não, não, não. Não, não. Não o que não. Não pode, não. Não, não. Não, não te move. Não, não, não. Acérita-lo. Vamos lá. Não, não, não. Espera-me. Não, não. Deixa eu ir. Deixa eu ir para colocar um pedo. Já estou com perto, você não tem um pé Está bem fácil Está bem bom Quem te põe? Quem te põe? Quem te põe? Quem te põe? Vai ser igual Ai no Vê, Polly Vê, Polly Não, vou ver Ah! Vê, Polly Não, não se la deu Vamos lá, tranquilo! Carga-me, carga-me! Parece que se parece carga-me! No, mole, mole! Me vea igual! Me vea igual! Poli, espérate! No, mole, espérate! No, mole! Ei, mole! Ei, mole! Ei, mole! Ei, mole, espérate! No te pasaste de verga! Ei, mole, espérate! Ei, mole, ei! Para que no le haga! Ei, mole, espérate! Ven, 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 ven! ¡Dale a la encima! ¡Dale a la niña, mole! Yo no te rapeé, hermano! Yo no te rapeé! Toma tu curva! No, no, no! ¡Dale a la ceja! No, güey! ¡No! ¡Haz o menos! No, no! Las dos. Las dos, las dos! Tiene todos. No, no, no! La ceja no mamane, güey. No, güey! No, güey! La ceja no mamane, güey! Eso society esté limitado. No, nada, güey! O que? O que? O que? O que? O que? O que? É o contrário da máquina Não, 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 não Eu vou tirar o taco Não, não Não, não, não O que? O que? O que? A bebê vai tardar um monte em sair Inga, tu? Oh, isso Tuvo que doler Pão, a chula se põe Não, 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 não Eu agora sim te parece a ti louca, eu Ai, pode pintar algo Me a tumbar nas duas cejas Não, não, não Não, não Não, não, não Pintele, pintele pelo Estão escupando lech, mamã Não, 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 não Era de color negro arriba La verba, la verba Cevichurro show O que andava dizendo era pura cura No, oi, oi No, oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Regale el cepillo para que le de volumen a Gira No, hombre, plebe la cara Pero no hay pedo porque tú tienes un shampoo Te echas y ya te crece la ceja No, güey, si me tumbaron las cejas Mamones, güey No, las cejas no tomaron No, no, a ver No, no, no Ay, no Ay, no Son las que me roban Mira Ve No, plebes ¿Cómo le van a hacer para dejármelo guaco? El rojo El rojo Ahí está Ya arregló Oli, no Ahora sí te vas a ir bien colorido No, a los otros lo malo rapado Parece champi Pero tú retaste a los cebichurros Recuerda Tú retaste Por traerme Los cebichurros me la... Nooo No, no Agua, agua, agua Agua, agua, agua Échale agua, échale agua A ver, a ver, ¿qué estás tú? No, no, no se pasan de lanza, tráeme agua, si mamá Agua, aguas, aguas Agua, aguas, aguas No, pues ya lávala aquí una vez Pues ya lávelo La camioneta Es, 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 es Es de agua Sí, perdón Es de agua Dame agua, en esto me cayó los ojos Dale agua, Irine, dale agua La gente le va a decir cosas Aquí se van a decir cosas Amor Dale agua, dale agua De allá Echale agua, échale agua No, no, no puedes, ya pues No, va a decir todo Pues para que se te caigan los ojos Pendejo Dale agua Me están Me están ardiendo los ojos A ver Échale agua Echale agua Esto ya no es divertido No es tíce Pon la mano Es que si le cayó Es que si le cayó para ello Voltea, 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 voltea Voltea Poli, voltea No puedo abrir los ojos Wey No te estoy echando porque te he hecho toda la madre Se me han pegado los ojos Pendejo Eh wey Se me han pegado los ojos Neta wey, si se me pegó Se me agarra el cabal Se me agarra el cabal Se me caigán Se me caiga el cabal Se me cayó el pelo de las pestañas ¿Qué ves si le está cayendo el pelo de las pestañas? Eh wey, se me está cayendo las pestañas con la pichura O que você está ganhando? Ele é louco, cara. Ele é louco. Ele é gasolina. Ele é louco, cara. Ele é louco. Ele é louco. Como eu trago el louco? Eu não tenho. Não, coloco. É sabão, o sabão. Tói, tói. Ele não está enchará. Você está me amando? É sabão, é sabão. Está me amando,chi. Ele pegou o ojo, cara. Você está pegando um furão. Está pegando um furão. Veja. Isto rica está. Tâllate bem, machista, tâllate bem. Tu traes um salivero, que não sei o que. Aí vai outra vez, aí vai outra vez. Era de chiste. Era de cura. Tâllate bem, tâllate bem. Com o ojo. Por isso, machista. Échame água. É, o dia que não sabe como é que o ojo está llorando. E essa cruzinha não se lhe quitou. Não lhe echou a câmera a este ojo. É ojo de meu marido primeiro. É ojo, velho. Espérate, qual é ojo de espacito? Tâllate. A ver. Tâllate, velho. É até cagada, embarrada. Échame água. De verdade. Quem se cagou na cabeça do poli? É, velho. Se cagou na pestaña, velho. Não, assim não. Para que entre ojo. Ele que se enche com a mão. Ele que nem os ojos. Ele que tem o trapo. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Olha para secas o bravo. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Já estou ajudando. Con isso se te cae as pinturas. É, velho. É, velho. É, velho. Esse trapo está limpio. É, velho. Já, velho, você está bem? Se lhe caiu outra pestaça. Eu não dizia que me la pelaban o sol. Se lhe caiu as pestaça. Não, não, me tomou a pestaça também. Tome água. Tire-te bem, trapa. Por favor. Não eram vocês, irmãos, quando dizia isso. A gente vai dizer coisas. Depois da tormenta, depois da tormenta, vem a calma. Não, essa barba está aí. Um gato. Você me fez um monte de coisa, por isso me amei hoje. Porque você me rapaste a mim. Que te disse, Noel? Você me metiste na máquina e me arranaste aqui um bicho. Poli, não se enganche, irmãos. Um gato. Agora que faltan a casa, vão ver aqui. Não, Poli, olha que é esse cabelo. Se tem era bonito. Não se enganche, irmãos. Eu não vou dizer uma coisa, irmãos. Que fazer? Porque poderiam dizer que é manchado por alcohol e que não sei que. Mas este é bem manchado por alcohol e que não se enganche. Se la siguen pegando. Ah! 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 E aí, não, mas se trata do moli-tenis, depois vão tirar o chui-to e... E vão esquecer. E se vão esquecer do moli-tenis e o pedo. Olha o rapado que ele colocou barba. A ver, colete para cá. Espérate, eu vou explicar uma coisa. Espérate, as pestañas. Eu, quando disse que me pelan cevichurros não eram vocês, mamões. Quem era? Eu, em nenhum momento, eu disse por vocês. Por quem? Era o senhor de malecones que vende cevichurros lá. Vocês malinterpretaram as coisas. Espérate, espérate, o senhor que vende lá. Porque uma vez ele fez um menchão e eu não me quiso agarrar um menchão. Eu posso me levar dizendo que me la pelan. Que mal. Amigos. Pois, não há prazo que não se cumpra. Ni dia que não se cumpra. E aí. E aí. Fui a Yaren. E aí. Como? 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 O que isso vemoura também. Como Slide波ANA. Um. Que, um... Pronto. Eu nunca terneio carril ouерility. É sim, pode comer! Não, não. É comercial, mas não é comercial Mas temos o show o 20 de julio em Cidade de Juárez, Chihuahua E assim vem o boli E aí a parte da hora E aí já se vê o culo mais lá Tive o culo que eu não havia visto É bom o boli Então, você vai chegar lá com a Cidade de Juárez E como você vai fazer o show? E na chegada da cara Mas amigos, temos uma sorpresa Para o show do 20 de julio Ayer Cidade de Juárez Chocroqueta É que ela alimenta É que ela alimenta É que ela alimenta Déjame decir algo Que na neta é muito importante En o show do 20 de julio Cidade de Juárez Solamente a gente que vai vai poder ver Algo que temos planeado Nada mais nós quatro Está presenciado Você também Você também Você também vai participar Já está amenazando Já está amenazando Já está amenazando Esos son tontos Já sabes que? Nós estamos amenazando? Están cristianos Que chingón le podemos hacer a Cristian? No No te podemos hacer O sea, en cada caso Que tu dijeras Me van a hacer algo a mi Que te podemos hacer? Que chingón le pueden hacer? Cris no se lo sabe Mira Mira Pelón Ya estás No, ya no Mira Pelón Se mira bonito Maruca 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 Entonces como digo yo Pelón ya está Ya le hemos roto la ropa Qué mal le podemos hacer No hay nada más Entonces El pelo no es contigo El pelo no es contigo Yo solo quiero decir una cosa Que cosa? Yo me estoy dejando crecer el pelo Porque me voy a volver a poner Los churros Ay Cuando le salgan los churros También se los quitamos Esta barba no la pueden tocar Yo no me voy a tocar Es un guillo Es un alacrán 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 El boli le tiene pavor A los alacrán Para que le dices Alacrán no la llané Entonces bueno amigos Esto es un spoiler nada más La gente que vaya Al show del 20 de julio Incluso se va a grabar ese día amigos Les tenemos una sorpresa Y la sorpresa está buenísima Muy pero muy buena Se van a divertir la gente que vaya Y una semana después Se va a subir ese video Al canal de ese bichurro chau Entonces Ya tenemos Un pelón Dos pelón Tres pelón Cuatro pelón Quinto pelón Mira Me viole Esta bien que riento esta madre Te voy a tallar Te voy a tallar Me gusta mi colín Esta bien caliente Esta bien caliente Martín Espera espera Te va a ser rico Porque te voy a matar Te voy a matar Mira Para que la gente conozca Quien es el verdadero politelis El politelis Les hace mucho mal a las mujeres Fuera de cámara Yo hay traigo Yo hay traigo Yo hay traigo Yo hay traigo Me entiendo A ver Vamos A ver Voy a dar un espacio Voy a dar un espacio Voy a dar un espacio a todas las chicas Para que Para que vean Para que la gente sepa que es lo que hacen A ver Primero que nada Yerine Que es lo que te echa el poli Es bien culero Cuando pasa me jala el pelo Me sopapea O me hace así Y se graba eso No No se graba Janet Que es lo que te hace el politelis No me habla de repente así Se nos fue conmigo de la nada Ok Ay la yerine Edwin Yerine Que es lo que te Es por hacer honores a la bandera Que es lo que te hace el politelis Lo mismo que a la yerine También No jala el pelo Y luego nos pega De paso Y también No despiertan Oye También se anda Mira 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 Para que lo conozcan Es un Es un machista Ej 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 Intégrate wey Tu tambien rapa el politelis Ej 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 Lugo Por ahi deben de venir los soñadores Por que? Porque se le tiró el grillo Lugo que es lo que te hace el politelis a ti wey? Igual tambien me jana la greña Y le meten candilas nueve Para que pelee conmigo Ah entonces el politelis es una muy mala persona Queda de todo menos a la Lugo La Lugo esta haciendo la bici Mira 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 Que es lo que te hace el politelis? Me tira mis bolsas Me pisa mis tenis Y mis zapatos Y me tira los labiales y todo Maldades va a ir asi por haber Mira chule Mira chule Mira chule Tu bolsa wey Tu bolsa chule wey Tu bolsa chule wey Pórrele chule Pórrele chule Pórrele chule Pórrele chule Pórrele chule Y luego me quemo mi cobija del nata Estamos perdiendo Asi que pues amigos El leon no es como lo pintan a veces El leon El leon El leon Amigos Si te ha topeado En este video que no les haya gustado El otro dia El Cristian me dejó en la ventana asi Ay Yo quisiera ir a la ventana El pecho de poli chule Por fin amigos Por fin Por fin Rapamos al bolichanglas Aquí está la intro wey Bienvenido A sus señores de mi churro chon Ay no Ay el boli wey Amigos Sin tanto pedo Esperemos que les haya gustado este video No suelen dejar su like Su comentario Estamos a punto de llegar a los 800 mil suscriptores wey Faltan 200 mil Estas comiendo croquetas Estas comiendo croquetas Estas comiendo croquetas A ver wey A ver Con leche Con leche Con leche No hay leche Sin tanto pedo me despido Yo soy el Josie Yo soy el Chris Estas detrás La chula El casimerito El casimerito Ok Perdón Ok 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 El tetas Nos vamos en un próximo Vamos Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos critican